...paticínio, porque não tem saída, Maria Lívia, não tem saída. Sem imposto extra não terá saída? Não, o desequilíbrio fiscal brasileiro não é pelo excesso de despesas, como essa conversa mole, reacionária da Fiesp, muita gente fala, é que a receita despencou. Mais um imposto. Mais um, vem aumento da CID, anota aí de novo que vai ter também. Tudo para passar no nariz do Paulo Skaff, da Fiesp, porque eles vão enganar.